É incrível que umas pessoas querem sempre ser outras pessoas e está em outro local. Em pesquisas, as pessoas retrataram, disseram, pronunciaram, mais de 80% dessas pessoas belas, sensíveis, com aparência muito boa e muito bela, queriam ser outra pessoa. Quem? Michael Jackson? Merlin Moreau? Roberto Carlos? Fernanda Montenegro? William Bonner? Fátima Bernard? Queremos ser outras pessoas, aquele cantor famoso, aquela cantora, aquele bailarino, aquele atleta, aquela pessoa, aquele artista plástico. Queremos ser aquela pessoa e nunca nós mesmos. Nós queremos ser outras pessoas e estar em outro local. E você gostaria de estar onde? Perguntou para as pessoas. Eu queria estar nos Estados Unidos, no Japão. Nunca a pessoa queria estar no próprio lugar e ser ela mesma. Quando você quiser ser você mesmo, realmente você vai estar progredindo e ninguém poderá deter você com a sua capacidade de evolução. Se a gente continuar indo nessa forma que a gente vai, com uma boiada para o matadouro, sem parar para refletir quem somos, os nossos potenciais, as nossas ferramentas, indo que nem uma boiada para esse matadouro, sem buscar a nossa inteligência própria, nossa identidade própria, o nosso porquê, o nosso propósito, por mais que você compre coisas, por mais que as pessoas compram tanto coisas e precisam viajar tanto para outros locais. Quando você está bem com você mesmo, em qualquer local, você se torna uma pessoa saudável, feliz e em paz. As pessoas viajam muito para vários estados, claro que é importante para se parecer, mas essa vontade incessante de querer ser outras pessoas, de viajar para fora, é a falta de encontro consigo mesmo. Quando você tiver encontro com você mesmo, um caso de amor com você mesmo, a sua vida começa a se ganhar forma. O seu magnetismo pessoal começa a vibrar na energia, que é onde você chega às pessoas com o seu olhar, com o seu pensamento. Você é capaz de tocar essas pessoas? As pessoas andam pelo mundo como difuntos, perubulando pela vida, aprisionadas na zona de conforto e querendo ser outras pessoas. É como se fosse uma armadura, é como se fosse um gesso colocado na pessoa, a pessoa fica engessada com a armadura e um tampão na boca, nos olhos, visando uma visão unifocal e não multifocal. É preciso que você olhe para fora, mas volte sempre para o seu interior, para a introspecção, não só a extrospecção, e trabalhar as suas poções melhores, a sua essência, a sua melhor versão. O que seria a melhor versão? O seu próprio jeito, a sua própria forma melhorada. Quando você quiser ser você mesmo, se gostar genuinamente, verdadeiramente, querendo ser você mesmo, com a sua própria energia, trabalhando a sua performance, esse autoconhecimento, gostando da sua voz, da sua fala, da sua presença, do seu cheiro, da forma que você é, de uma forma puramente genuína, com certeza você vai destacar muito mais. A gente fica muito iludido com os rostos das pessoas, você não pode analisar as pessoas pela face, pelo tomzinho de voz bondoso, quando as pessoas chegam perto de você, aproximam de uma forma muito adocicada, repentinamente, alguma coisa está errada. Você não precisa aprovar as suas pessoas, você tem que se aprovar, essa autoestima tem que ser trabalhada, esse autocontrole, esse autodomínio, esse autoconhecimento. Imagina o carro no meio da estrada, e dá um problema, e você não sabe onde estão essas ferramentas, onde está a chave do carro. Fica difícil você conseguir sair daquela estrada, daquele escuro, daquela situação difícil. Assim são as suas ferramentas internas. São várias gavetas, várias ferramentas, que você desconhece, você foca no outro, naquela outra pessoa, quando não está adorando demais a outra pessoa, que é igual a você, um ser humano como você, simplesmente caminhou, lutou, esculpiu, se preparou e chegou lá, você pode chegar lá, e muito mais ainda. Até o próprio Jesus falou, se tiveres fé, fará obras que eu faço, fará obras maiores ainda. Batei e abrisse-vos as, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe. E ainda falou mais ainda, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. O reino dos céus, está dentro de vós, assim como dentro, assim como fora. que você tenha esse sol dentro de você, radiante, de autoconfiança, de bom humor, de felicidade, e tudo assim começa realmente a ter muito mais prazer. Se você depositar a sua atenção no mundo externo, comprando coisas cada vez mais, você vai querer mais e mais, e há poucos minutos depois, dias, meses, você vai estar mais desanimado, por isso que as pessoas mexem com drogas, com bebidas, é um prazer imediato, imediatista, mas as consequências, os efeitos colaterais, são muito drásticos. Depois você fica mais insatisfeito ainda, e querendo mais e mais, e mais doses, e mais quantidade de coisas. Aprender a aceitar, alta aceitação, aceitar do jeito que você é, aceitar da forma que a vida te conduz. Quando você começar realmente a trabalhar por esse caminho, gostando de você mesmo, se aceitando, com essa alta aceitação, você vai eclodir no seu carisma, no seu desenvolvimento, na expansão da sua consciência, no seu desenvolvimento espiritual. Batei e abrucivos as, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe. Disse o grande mestre Jesus. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção, sou locutor publicitário aqui do Guaradores, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autodidata. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Inscreva-me no canal, dame o like aí. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E esse é o excesso. Forte abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri